Bicho, que delícia nossa, que maravilha, ai, que tentação Rebola, rebola, rebola e vai Bicho, que delícia nossa, que maravilha, ai, que tentação Rebola, rebola, rebola e vai Bicho, olha ela nossa, bebe e fica louca, que mina maluca Tá tirando a roupa nossa, ai, que tentação, que bagulho doido É só ostentação, nosso time é poderoso, ai, chega a madruga O bonde em brasa nossa, curtindo a noitada, essa é que é a parada Tudo nos conforme, nossa, aqui ninguém dorme, ai, que o couro come E que nós consome, Ed, Johnny Walker, ai, brisa no Velocity Nós que tá no toque, uma pra cada homem, ai, só modelo gringo Fiche, pra ficar bonito, elas já tão vindo, ai, meu Deus, mas que perigo Vixe, que delícia nossa, que maravilha, ai, que tentação Rebola, rebola, rebola e vai Vixe, que delícia nossa, que maravilha, ai, que tentação Rebola, rebola, rebola e vai Vixe, olha ela nossa, bebe e fica louca Que mina maluca, vixe, tá tirando a roupa nossa Ai, que tentação, que bagulho doido É só ostentação, nosso time é poderoso, ai, chega a madruga Vixe, o bonde em brasa, nossa, curtindo a noitada Essa é que é a parada, vixe, tudo nos conforme, nossa Aqui ninguém dorme, ai, que o couro come E que nós consome, Ed, Johnny Walker, ai, brisa no Velocity Nós que tá no toque, uma pra cada homem, ai, só modelo gringo Fiche, pra ficar bonito, elas já tão vindo, ai, meu Deus, mas que perigo Vixe, que delícia nossa, que maravilha, ai, que tentação Rebola, rebola, rebola e vai Vixe, que delícia nossa, que maravilha, ai, que tentação Rebola, rebola, rebola e vai Vixe, que delícia nossa, que maravilha, ai, que tentação Vixe, que delícia nossa, que maravilha, ai, que tentação